A Justiça Eleitoral realiza essas ações desde 2004, quando foi criado o programa Mesário Voluntário. Tem como objetivo incentivar as pessoas a participarem dos serviços eleitorais. É necessário muita gente para dar conta de um evento como este. É nesta hora que entram os voluntários. Sem os mesários não acontece eleição, né? Ainda mais que o presidente da sessão, ele representa o juiz eleitoral. Ele é que toma todas as decisões ali no âmbito daquela sessão. Então, é de extrema importância. Sem mesário não há eleição. Então, a gente solicita que aqueles mesários, aquelas pessoas que querem se dispor a trabalhar com mesários, que entrem em contato com a Justiça Eleitoral. Eles podem fazer a inscrição pelo próprio site do TRE, ou, então, podem ligar aqui no cartório eleitoral, no 1407-3731-1407, e fazer esse pedido. Para a gente é muito importante isso. Primeiro porque o mesário também tem um certo interesse, que cada dia trabalhado ele ganha duas folgas. Quando ele fizer o curso, seja presencial, na reunião presencial, seja o curso pelo sistema, também no computador e tal, online, ele também ganha os dois dias de folga. Então, como nós teremos uma eleição de um turno só, se ele se inscrever com o mesário, a tendência é que ele ganhe quatro dias de folga, pelo curso ou reunião e pelo próprio dia da eleição. Outra coisa, em questão de concursos, muitos concursos levam em consideração o número de vezes que a pessoa foi mesária. Em termos de horas curriculares, extracurriculares, também isso pode ser considerado. Como prevenção, as eleições foram adiadas para novembro, e o TRE deseja que tudo corra bem, com orientações sobre os cuidados que precisam ser tomados com relação à Covid-19. Algumas medidas serão implementadas. A gente vai precisar de muito mais gente para ajudar, inclusive na orientação, porque vai ter que haver distanciamento de pessoas, uma questão mais específica com relação até à própria biometria, que a gente nem sabe, o TSE não bateu o martelo, se vai haver a biometria ou se ela vai ser dispensada. Então, são questões que ainda estão por acontecer, por pendentes de decisão, mas que vão depender também da ajuda de muitas pessoas. Nós não estamos em uma condição normal. Você imaginou que as eleições vão acontecer já postegadas e dentro de uma realidade que nós nunca vivenciamos. Então, a tendência é que nós precisemos, e o tribunal determinou que nós tenhamos muito mais pessoas trabalhando na justiça eleitoral neste dia. O mesário tem como função assegurar ao eleitor o exercício do direito de votar. O chefe do cartório respondeu a nossa pergunta sobre quem pode participar. O mesário tem que ter mais de 18 anos, tem que estar como eleitor. Qualquer pessoa, nós não temos... O que a gente pede é que normalmente sejam pessoas que tenham pelo menos o ensino médio, porque normalmente ele vai preencher a arte, ele vai mexer com uma porção de coisas, então a gente sugere que sejam pessoas que tenham pelo menos o nível médio, isso que a gente observa. Mas também não há nenhum problema, às vezes tem alguma pessoa que consegue se virar muito bem com o nível um pouco abaixo, então isso também não é questão de suma necessidade, não. O que mais chama a atenção é a participação dos jovens. Eles têm mais interesse em estarem presentes trabalhando no dia das eleições. A moçada sempre se inscreve muito. O pessoal aqui, graças a Deus, nós estamos em uma região onde a maior parte dos jovens, a maior parte faz faculdade mesmo, né? Então, normalmente, quem está na faculdade, normalmente se inscreve. Mas isso não impede que uma outra pessoa se inscreva, um servidor, um professor, nada disso. Um autônomo. É lógico que, às vezes, o autônomo fica mais difícil, porque pode ser que no dia da eleição ele tenha de trabalhar, né? E ele também não vai ter aquelas folgas, né? Então, muitas vezes, o autônomo é mais difícil de a gente conseguir. Mas estudantes é o nosso ponto alto. Nós somos uma cidade em que nós temos colegas que têm muita preocupação, porque eles têm pessoas mais idosas dentre os mesários. Não que nós não tenhamos, mas é muito pouco. A maior parte são os jovens mesmo. Para quem está interessado em contribuir com a democracia, poderá fazer a sua inscrição pelo site do tre-mg.jus.br ou ligar para o cartório eleitoral de Andradas, 3731-1407. Se ele faz pelo site, ele também vai colocar todos os dados atualizados, endereço, telefone, o e-mail. Então, a gente precisa muito que o telefone seja principalmente do WhatsApp. Porque a gente tem feito, no ano de 2018, nós não gastamos nem um centavo aqui em Andradas com o correio. A gente fez tudo, tudo por WhatsApp, entregava no cartório, comunicava. Nós tivemos eleição de Bitura ano passado, tudo com WhatsApp. nós não gastamos um tostão aqui em Andradas com o correio. Porque, na verdade, tem que ser uma remessa local. E essa remessa local, ela é quase o preço de um SEDEX. Então, de um AR, quer dizer. Então, é bem caro e nós não gastamos nada. Então, nós pedimos que as pessoas que vão se inscrever realmente coloquem o número do WhatsApp. Porque assim a gente entra em contato pelo WhatsApp. E aí Tchau.